Salve meus lindos, rapaziada, vocês viram o desastre que foi a primeira partida, se você não assistiu, eu vou deixar aqui na tela a primeira partida dessa saga maravilhosa, velho, carregando 4 ferros ao diamante, fechou? Quero só lembrar vocês, meus lindões, meu curso tá com novas vagas e preço promocional até dia 20 de maio, a gente tá em maio? De maio, então aproveita, 20 de ovas explicativas, a sessão Discord exclusivo, alunos ao vivo, custo com os alunos e muito mais. Fora isso, guys, que se tiver interesse também nos meus coaches particulares, análises individuais, xigo.com.br, meu canal novo, cara, não tá 100% pronto ainda, mas lá tem todas as informações necessárias. Live na Twitch todos os dias a partir das 23h, TwitchTV barra xigo, bora de dale, sem brincadeirinhas, sem piadinhas. Ó, o cara começou no Red, hein? Ok, essa Twitch foi bem favorável pra mim. Repara o tanto de vida que eu tirei do jacaré em comparação à conta que ele tirou da minha vida, tá ligado? É um Graves lá, ok. Ué, cadê o Renato? Cadê o Renato? Matei? Tá anudado, tá anudado. Diz se ele flecha, ok. Eu guardei pra ver se ele flechava, né? Ele flechou. Essa aqui vai ser um pouco mais suave. No game passado tinha muito gold do outro lado. Essa aqui a galera é tudo prata. Então, tipo, a tendência é que ela seja mais suave. Fora que... O Renato é um campeão que dá pra snobolar muito mais fácil do que o 7. Então, tipo... Eu vou matar ele aqui e vou tirar ele do jogo. Hum, ficou pesado aqui, hein? Esperto pro cover é igual a coisa. Vale, vale. Cara, eu preciso da B, eu preciso da B. Mas eu acho que esse Power Graves tá no Naroga do Botside, cara. Estranho. Tipo, ele não tem me engancado aqui. Sei lá, ele tá fazendo full clear, na real. A votação dele foi aqui que foi muito estranha na troca. Não, é. Estranhozaço. Só deixa, só deixa. Ô, Matheus, quando for assim... Isso aí você conseguiu pegar. Mas, por exemplo, na passada. Quando for assim, só deixa, cara. Teve contestação, só mete o pé. Não compensa morrer por causa do Naroga, tá ligado? Ou então você tem que ser de fazer sua rotação ao ponto de você ter smite pro Aronguejo, tá ligado? Se você for, tipo, disputar Aronga. Então se você começa na mesma side que o Graves começou, é igual o Graves começou bot. Se você também começa bot, você tem que, tipo, ou você faz seus campos indo pra baixo, sacou? Pra fugir desse confronto, ou tu guarda o teu smite pro Arongue. Se não, vai dar, vai dar Kaquita. Beleza? Se o NGP joga com o Q, dá pra meter uma fiorinha, pô. Vamos ver que não dá, ali. Aí é o ferro. É, é true, né, cara? Aqui não tem como você tá... Não tem como você tá prever o que o Jungle tá fazendo. Nem ele sabe o que ele tá fazendo, velho. Nunca vi isso, cara. O Graves, tipo, ele foi... Iniciar o Aralto aos 3 e 30. Tá maluco, cara? Aquele momento do game ali, ele já tem que tá... Ele já tem que ter feito, tipo, os quatro campos e já tá indo pro Aronguejo, tá ligado? Ainda mais os Graves, que tem, tipo, os NGP. Covarde! Meu Deus. Não me pergunte o que eu fiz, guys. Eu não sei o que eu fiz. Eu estou... Não sei, cara. Cara, eu não sei, velho. O bronze tá me contaminando, cara. O ferro, o iron, que isso? Eu também não sei, cara. Eu demorei muito pra comer a laranja, pô. Tipo, na real, aqui o dive ali eu perdi alguns segundos. Não dava mais pra divear, velho. Já tinha dado bom, rapaziada. Não tinha por que continuar, tá ligado? Já tinha dado bom, cara. Criminoso, criminoso. Tenta fazer mais lives no YouTube, porque tem gente que não usa outra plataforma, e te curte. Pô, Tainara, mas é só usar, pô. Sabe? Tipo, não custa. Dá pra vir pela internet, sabe? Você ainda ganhou umas premiações maneiras lá, pô. Tá ligado? Vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar. Eu sei que é chato. Tipo assim, ah, gosto mais do YouTube. Mas, pô, o chugão tá lá o dia todo. Essa quarentena aí tá insana, meu brother. Não tem previsão aí de quando vai tudo normalizar. As coisas estão voltando devagarzinho. A gente tá com o tempo livre aí muito grande. Cara, vamos, 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 vamos abrir novos ares. Por que não? Ó, o Graves tá vindo pra cá de novo, rapaziada. Não sei quem é mais criminoso, se é o West Graves. Ok, tá bom, tá bom. Dove stop. Ok. Mas, pera lá também. Aí, o Zedão também eu não aguento. 3 eu não aguento. 3 é muito pra mim. Bobeio, não, não. Pode deixar, pode ficar suave. Pode fazer sua Rotation pro bot, tentar dar um gankzinho lá, ou algo assim. É mais jogo, hein. Dá uma ajuda nos meninos lá. Tá, o bot já tá se dando bem, né, velho. Ô, a rapaziada tá quente, hein. Ui. Tô gostando de ver, tô gostando de ver. Dá pra, não, dá pra você, dá pra você vir aqui pra gente focar em Cearalto, hein. É jogo, hein. Sim, sim, sim. Vamos pegar esse Cearalto. É jogo, é jogo. Valeu, irmão. Cearaltão aqui é jogo, é jogo. Aí você falou minha língua. Beleza. É, jacaré vai virar a bolsa. Vai virar a bolsa. Ih. Tá bom? Tchau. 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 My. God, man. Ó, a Grizz pode tá por aqui. Cuidado que Deus também pode tá por aí. Ok. A Grizz tá pelo bot. A Grizz pode tá no Aronga aí, tá? Ok. Pode segurar esse Cearalto, tá bom? Tá aquele topo agora não. Pode achar que aqui eu vou levar daqui a pouco. Guarda pro mid, pra você pegar um goldzinho lá ou pro bot. E aqui já vai de dar, né? Não vai voice. Eu tô voice com eles, eu só não... Eles tão me ouvindo, no caso. Qual é o erro do René? É que ele não tem conhecimento da matchup, basicamente, saca? Ele não tem conhecimento do campeão dele, nem do que eu consigo fazer contra ele. Então, tipo, isso aí já tá o primeiro erro. O segundo erro do cara já tá aí nas runas, sacou? Tipo, o cara tá de, sei lá, precisão de secundária contra um GP. Não é muito jogo. É muito mais interessante tu ir de intuição. Inspira... Meu Deus, buguei agora, velho. Eu buguei agora inspiração e intuição. Bugou meu cérebro. Não conseguiu diferenciar os dois. Mas com a runa do Grasp. Esqueci se é intuição ou inspiração. Ele deveria ir, tipo, ali com os eventos revigorantes, tá ligado? De secundária. Então, é isso. E, Malu, tudo bem? Então, qual o erro dele? Todos, sacou? Tipo, desde conhecimento de matchup... Até... Até tudo o restante. Vai ser... Ou, dá pra dar um divezinho top, hein? Dá um dive... Dive não dá não agora. Pode ficar por aí. Pode ficar por aí. Eu tenho que só meter o pé. Tem um Zed aqui. Eu consegui... Ah... Ok. Eita, nós. O irmão tá tancando tudo, filho. Tá nice. Aí sim, velho. Olha que buraco da maravilhoso, velho. Se fosse qualquer outra coisa, a gente teria morrido. Ah, Lux tá farmando lá no mid. Tá no daller, tá no daller. Tá aqui no top, deu B, deu B. Pode puxar mais aí, se quiser, até. Vai demorar pra chegar aí ainda. Que isso, cara? Oxa, o Muska me sabotou, hein, rapaziada? Vamos, é? Ui! Taca o Mochi por aqui. Qualquer lugar, qualquer lugar. Arrisca aí, arrisca e vai. Taca, vai, vai, vai. Taca o Uchi, taca o Uchi. Taca o Uchi aqui assim. Vai, vai, Lux! Taca o Uchi! Tá. Beleza, então, né, velho? Tá. Então tá bom, né, rapaziada? Então, tá bom. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Tinha dado, não, pô. B é 7 minutos, cara. Dá só ter apertado o R, pô. Tu ficou com pena do cara, pô? Fiz catacase com ele, caralho. Só se o cara deu o B do Rubinho ali, né? Não tem como, pô. Tá maluco? Quando o Agra matasse, cara, só preguiça de lavar copo, velho. Tá no DALA, Matheusinho. Tá no DALA. Cuidado com o Odeiro aí. Cuidado, só que a torre vai virar em você. Ah, sim. Aquele abraço! Aquele abraço! Menos um, não tem problema não, amigão. Só ficar suave e não morrer, que é tudo nosso. Nada deles. Absolutamente nada deles. Tá, o Zé Dom Mio ali, a gente vai dar uma recuada aqui agora, bem suave. Uma recuada estratégica, beleza? Só não dá, velho. Mano, salve pro Iguru. Vou mostrar pra rapaziada da Lan House, irmão. Salve aí então, mano. Tamo junto. O carrasco não, cara. Isso aqui eu tô fazendo, guys. Tipo, eu demorei muito pra poder comprar os itens. Eu já tenho que dar B com os itens que eu quero em mente, tá ligado? Pô, vontade de comer uma coxinha de frango, hein? Vou dignar de vez de TP, vou dar Snowball, só. Guys, isso aqui é muito bom, ó. Repoflor, cara. Eu não sei direito pra que serve. É que eu tava com uma diarreia brava, eu tomei isso aqui. Meu estômago tava muito doído. Isso aqui melhorou, que é uma beleza, cara. Sério, muito bom mesmo. Bala. O cara lá da farmácia é gente boa pra caramba, mano. Tá ok. Vai dar pra gente fazer a boa, rapaziada. Parapampam. Poplé, reponha a flora intestinal. Em português, por favor. Oi. Oi. Piedade, piedade Não, ruim Não Caminhãozinho passando Rapaziada Tá maluco, cara Respeita a minha história Respeita a minha história Só no Dal Bora ajudar Fazer esse Redzão Fazer esse Redzão aqui Bala Redzão, bala Redzão já tá trabalhado Eu vou chegar o Topside Todo, você não pede, você manda, cara Você manda, você manda Já trabalha ali pra aquele Dragzão aqui agora Uh, se pegar Nossa, mas aí pegou ele lá Na Nárnia, né Foi quase, foi quase Uns 10 metros pra direita a gente pegava ali Tá, tá bom 10 metros pra direita Ah, não dá ali Tamo forte Tamo forte Tamo forte, rapaziada Não é por nada não Mas o pai tá forte, hein Ah, tantas rapaziada que estiverem assistindo a esse vídeo Como a galera tá vendo ao vivo, né Lembrando pra vocês Que durante todo esse mês Do dia 9 até o dia 20, né Todo mundo que estiver me seguindo no Insta também Vai estar participando de vários sorteios Então fica atento lá Se eu te seguir de volta Sem ver que você ganhou algum sorteio, tá bom Meu Instagram vai estar aí nos comentários Dá uma olhadinha lá E segue também pra você não perder nada Que sempre que tem vídeo novo Eu posto lá E sempre que tem... Ai, meu Deus E sempre que a live tá online Eu também posto lá Então, tipo, você só ganha, tá ligado Fica sempre atento aos stories Ui! Tá no dado, tá no dado, hein Deu pra gente trabalhar nesse jogo, hein Boa, vale, vale Que isso, cara Mata o cara, mano Oh, rapaziada Estão com pena do cara Vamos dar B aqui, velho Vamos dar B Vamos dar B Que senão vai dar doideira Ué, cadê meu head? Ó, rapaziada, no over lá No over essa peca Nicolau Flamel Brabo Era o nome do meu cachorro, rapaziada Saudade de Nicolauzinho Espero que ele esteja bem Você tá no lugar melhor, né, gente Você tá no lugar melhor Tudo bem Tudo bem, rapaziada Tudo bem Vamos puxar aqui o mid agora Poder finalizar a bagaça Vem cá, então, safado Não, não, não Corre, não Só vai morrer cansado Não corre Não corre Talvez você só vai fudir mesmo Se você correr Que isso? Que isso, mano Que que esse Graves Tá fazendo, cara Criminosíssimo Criminosíssimo Criminosíssimosíssimosíssimo Rapaziada Meu amigo Prende Rapaziada Esse Graves Tem que tirar essa O Graves Tem que tirar essa Essa ogema Pra jogar, mano Que minoso, cara Meu amigo Criminosíssimo O que que foi isso, cara Esse Graves Tá preso Tá preso Dá uma olhadinha no dano, rapaz Olha o dano aí pra vocês É, danos em bala Tá bom, tá bom Tá ok Dano total a torres Damage também Então é isso Né Até então a gente tá Teve duas partidinhas Que eu quitei Pra dar remakezinho, né Que eu ia quitar as 10 Pra dar remake Pra poder a gente pegar mais Ficar mais safe Mas aí acabou que Eu fiquei com preguiça De ter que tirar o leave booster Aí Ah, deixa pra lá Mas em tese Na contagem mesmo Real A gente tá um Fechou? Espero que tenham curtido Não esqueçam de se inscrever No canal Aparecer meu logo aqui ao lado Não esqueçam de assistir Outros vídeos maravilhosos Coisas da dedo pra vocês Tamo junto Meus lindos Os meus mais sinceros E se já Os valeu Irmão